Com investimento histórico, o novo Plano Safra 2024-2025 vai ter créditos recordes para o campo. Com mais de R$ 400 bilhões em créditos, o novo Plano Safra é 10% maior que o anterior. Serão R$ 294 bilhões para custeio e comercialização e mais de R$ 107 bilhões para investimentos. Somados ao Plano Safra da Agricultura Familiar, são mais de R$ 476 bilhões, superando os R$ 445 bilhões do ano passado. Os produtores rurais ainda poderão contar com mais R$ 108 bilhões em recursos de letras de crédito do agronegócio, o LCA, para emissão de cédulas do produto rural, que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra. Totalizando mais de R$ 500 bilhões em investimentos para o setor. Nós estamos aqui trabalhando para fazer o Brasil da sorte. Nós estamos trabalhando para que essa agropecuária continue sendo uma força na propulsão da economia brasileira. E tenho certeza que assim será com mais esse Plano Safra. O novo Plano, que vai até junho de 2025, também prevê recursos por beneficiário no valor de R$ 189 bilhões, com taxas controladas direcionadas pelo Pronamp, e mais de R$ 211 bilhões a taxas livres. Os juros para custeio e comercialização são 8% ao ano para produtores do Pronamp, e de 7% a 12% ao ano em investimentos. Serão premiados com juros mais baixos os produtores rurais que já estão com o cadastro ambiental rural e aqueles que adotam práticas agropecuárias consideradas mais sustentáveis. É uma oportunidade de ouro que nós temos de combinar várias políticas. A reforma tributária que vai acabar com a exportação de tributos, toda a exportação vai ser 100% desonerada, acabar com a tributação sobre investimento, que vai ser desonerado, e combinar isso com crédito barato, com investimento em ciência e tecnologia, que com crédito, ciência e tributação justa, ninguém vai parar a agricultura do nosso país, a pecuária do nosso país, desde o pequeno produtor até o grande empresário voltado para exportação. Outra novidade do novo Plano Safra é o Programa para Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis, o Renova Agro. A ideia é financiar práticas sustentáveis, como a recuperação de áreas e de pastagens degradadas e reparação de áreas embargadas para legalização. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, o novo Plano Safra ainda traz um incremento para os recursos do seguro rural, passando de R$ 5,5 bilhões para R$ 11 bilhões em seguro para os produtores. O Plano Safra é um programa do governo federal que serve para impulsionar o setor agropecuário. Com linhas de crédito e incentivos, os recursos são emprestados por bancos públicos a taxa de juros reduzidas para o médio e o grande produtor. Quanto maior a produção no campo, maior é a segurança alimentar e as receitas da balança comercial. O setor é o principal combustível das exportações. Nos cinco primeiros meses do ano, o agro foi responsável por quase a metade das exportações do país. São 49,6%, somando mais de R$ 67 bilhões em receita. Resultado de novos mercados abertos para o setor. Em apenas seis meses deste ano, o governo federal abriu 72 novos mercados para produtos agrícolas no comércio mundial, beneficiando 30 países. Em 18 meses, foram 150 mercados abertos para produtos do agro-brasileiro. Todos os continentes já recebem o que é produzido no campo daqui. Para o presidente Lula, o novo plano Safra ajuda o Brasil a ser um dos líderes mundiais em produção de alimentos. A quantidade de tecnologia e genética que tem na agricultura brasileira hoje, que disputa com qualquer país do mundo. As pessoas muitas vezes se esquecem de dar conta da quantidade de tecnologia que tem no grão de soja. do aperfeiçoamento na qualidade do nosso café, do aperfeiçoamento que nós temos no milho, ou seja, em tantas outras coisas extraordinárias que nós temos.